Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Situação Auto-costura, joia mais cara A caranga mais invocada Auto-estilo, olha o padrão Se vestem nos chãos é de ser E partem para São Tropez Se estiverem indecisas Tela Viver limpiça Jogam em Las Vegas Ganham uma bolada Gastar em Stuttgart Cristiânia, Dinamarca Tropa de elite Com as gata que tem gris Tropa de elite Com as gata que tem gris Tropa de elite Com as gata que tem gris Tropa de elite Com as gata que tem gris Tropa de elite Com as gata que tem gris Tropa de elite Com as gata que tem gris Tropa de elite Com as gata que tem gris Tropa de elite Elas gastam onda, na noitada de Barcelona, a chefia se emociona, com essa tropa de elite, o sultão é que paga a conta, em Cancun onde o sol desponta, a nossa tenda se monta, em Dubai ou em Saúl Ipe. Pastilha delas gastam onda, na noitada de Barcelona, a chefia se emociona, com essa tropa de elite, o sultão é que paga a conta, em Cancun onde o sol desponta, a nossa tenda se monta, em Dubai ou em Saúl Ipe. Troca Jenny, só as gata que tem gris. Troca Jenny, só as gata que tem gris. Tropa de nico, só as gata que tem grifo Tropa de nico, só as gata que tem grifo Elas não tem limite pra gastar E nem fronteiras para viajar As melhores baladas já estão lá E há-te preparado para o alto mar O jogo é particular É trampa de elite do Marajá Tropa de nico, só as gata que tem grifo Tropa de nico, só as gata que tem grifo Tropa de nico, só as gata que tem grifo Tropa de nico, só as gata que tem grifo Feelin' the motion, feelin' the vibe Feelin' the claps, feelin' the style Feelin' the motion, feelin' the vibe Feeling the class, feeling the style